Alô, alô, nação! Eu sou o Roberto Nazário, esse é o vídeo Opinião do Colônia do Fla. Então eu quero te pedir pra dar um tempinho aí, ó, curta, se inscreva, compartilhe, acione o sininho, porque todo dia nós temos conteúdo aqui no Colônia do Fla. E hoje eu vou falar do novembro, novembro pesadão, que vem pela frente aí pro Flamengo. Nós teremos do dia 1º ao dia 28, sete jogos, em que o Flamengo vai jogar pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, pela Libertadores, e não pode deixar o pratinho cair, né, cara? Na verdade, a gente vai estar diante de novos desafios, um mês pesado, contusões, seleção brasileira, cansaço, resquícios do surto de pandemia, tudo isso é um somatório em que o Flamengo está enfrentando, sem contar os nossos adversários externos, arbitragem que fizeram aquelas barbaridades, eu não posso falar a verdade aqui, eu não posso falar o que eu tenho vontade, alguns dirigentes falando besteira, outros jornalistas também falando tantas outras besteiras, mas o Flamengo segue firme e forte nesse propósito e nessa meta que é conseguir chegar nas três competições. Mas eu particularmente acho que o Flamengo vai conseguir morder as três, tá? Gostaria que você comentasse aí se você acha que o Flamengo vai conseguir as três, o que você acha, se não, se acredita, eu acredito piamente que o Flamengo tem plenas condições, embora seja um ano atípico, embora o calendário esteja muito sufocante, muito estreito, muito pesado, mas eu acho que o Flamengo tem plenas condições pelo elenco e hoje a gente vê a importância de um elenco. Arrisco a dizer que no Brasil nós não temos nenhum time da Série A que disponha de um elenco tão qualificado quanto o nosso. Aliás, eu acho que aqui na América do Sul não temos nenhum time que tenha um elenco com tantas variedades, com tantos jogadores que tecnicamente sejam muito parelhos, né? Por exemplo, se a gente olhar para a nossa defesa, nós temos jogadores que são realmente diferenciados. Se a gente olhar para as nossas laterais, temos jogadores absolutamente capazes de manterem o ritmo, o nível técnico e temos também reservas à altura. No meio campo, temos três jogadores que realmente são bastante interessantes, são um eixo que eu vejo com muita positividade. No ataque, a gente nem precisa dizer, o Flamengo está voando e o resultado está aí, os últimos jogos, a invencibilidade. E eu quero saber de você, você está com uma expectativa bacana de novembro, você acha que vai ser muito pesado, o Flamengo não vai segurar onda? E o rodízio, hein? E o rodízio? Agora, a gente está vendo, mais que nunca, que a filosofia de implementar e manter o rodízio diante de tudo que está acontecendo no Flamengo é vital. Nenhum time, nenhum jogador, nenhum ser humano é capaz de conseguir suportar a um calendário como esse. E aí eu vou falar aqui, eu estou com uma colinha aqui, dia 1º de novembro, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Dia 4, o Flamengo pela Copa do Brasil vai enfrentar o Atlético Paranaense no seu segundo jogo. Dia 8, pelo Campeonato Brasileiro, nós enfrentaremos o Atlético Mineiro. Dia 14, Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense. Dia 21, Campeonato Brasileiro, Curitiba. Dia 24, pela Libertadores, o primeiro jogo contra o Racing. E dia 28, pelo Campeonato Brasileiro, nós fecharemos o mês com o jogo contra o Grêmio. Portanto, uma maratona gigantesca, uma maratona pesada, uma maratona que requer dedicação. Não podemos mais pensar, por exemplo, em contusões. Nesse meio tempo, teremos desfalques também por conta da seleção brasileira. Portanto, o papel do elenco do Flamengo, o papel do nosso treinador, Domenech Torren, é absolutamente relevante dentro desse horizonte louco, desumano. Que eu, particularmente, acho uma covardia com os jogadores, com os atletas, com os profissionais. Mas isso aí é papo de outro vídeo. Então, coloca aí a sua opinião, diz aí pra mim o que você acha, e aí a gente vai trocando uma ideia, beleza? Tamo junto e misturado. Flamengo, até morrer.